O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, em um inimigo nos existirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, em um inimigo nos existirá. O Senhor, nós somos seus, nas mãos a chave da vitória, que nos leva a construir a terra prometida. O Senhor, nós cantarmos o canto da vitória, ó Deus, nós temos a batalha, toda a larga contra nós, quem é ser lá? O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, em um inimigo nos existirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, em um inimigo nos existirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, em um inimigo nos existirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, em um inimigo nos existirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, em um inimigo nos existirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, em um inimigo nos existirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, em um inimigo nos existirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, em um inimigo nos existirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, em um inimigo nos existirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, em um inimigo nos existirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, em um inimigo nos existirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, em um inimigo nos existirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, em um inimigo nos existirá. E não importa quem você é, a voz de nós e o que eu disse Eu quero que você vá amar o mal, me humilhar em curto natural E se você tomar em coração, a voz de nós e o que eu disse Quando se passa em utopia, pra muita gente isso é fantasia Eu só quero que reflete por nós, abri o peito e ouvir a sua voz Vamos todos, vamos celebrar, essa ponte no carro secar Com Jesus, o que fez ela nascer, e as portas de inverno eu vou levar em medo Tira o mundo e faz diferença, é a voz do sincanal A voz de Deus, é o que eu disse, é o que eu disse Perder o sabote, é o que eu disse A voz de Deus, é o que eu disse A voz de Deus, é o que eu disse A voz de Deus, é o que eu disse